Kate Crowe e seu esposo eram um feliz casal criando tranquilamente seu filho, chamado Jacob. Um belo dia eles pensaram, por que não ampliar a família? Quando viram positivo no teste de gravidez, eles se sentiram muito abençoados. Porém, não sabiam que essa gravidez seria um tanto quanto diferente. Confira! Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Passada a fase de euforia inicial, começou o período de enjoo de Kate, que foi bem intenso e agitado, o que a deixou preocupada com o resultado de seu primeiro ultrassom. O resultado não foi preocupante como eles estavam imaginando, mas não deixou de ser uma impactante surpresa. Ela estava grávida de trigêmeos. Na minha família, ninguém nunca teve trigêmeos, diz Kate. Foi absolutamente inesperado. Depois da surpresa, a gravidez seguiu bem e o desenvolvimento dos bebês estava saudável. Tudo estava perfeitamente, até que, na trigésima primeira semana, as contrações começaram. Por mais que os bebês estivessem saudáveis, ainda não era o momento ideal. Então, os médicos optaram pela cesárea. Pesando aproximadamente 1,3 kg, Tommy, Joshua e Eddie nasceram saudáveis. Mesmo assim, tiveram que passar seis semanas na terapia intensiva, até que pudessem finalmente ir para casa. A chegada dos novos membros da família trouxe muita alegria para o casal, mas os três garotos pareciam gostar muito de surpreender a todos. Tanto os pais quanto a família perceberam algo surpreendente nos rostos dos bebês, pois os três eram incrivelmente idênticos e era realmente difícil distinguir um do outro. Essa semelhança tão grande é comum em gêmeos, mas raramente acontece em trigêmeos. Tamanha raridade levou os pais a realizarem um exame de DNA, que revelou que os três vinham de um único óvulo. Ou seja, eles tinham exatamente o mesmo DNA. Até os médicos tiveram dificuldade de acreditar nos resultados dos testes. O casal queria muito uma família grande, mas nunca imaginou que seria de forma tão diferente. E é claro que criar trigêmeos não é fácil, mas isso não diminui em nada a felicidade deles. Ainda mais com a corajosa ajuda do filho mais velho, que está sempre disposto a cuidar dos irmãozinhos. Agora queremos saber o que você achou dessa história. Então deixe o seu comentário e o seu joinha e compartilhe esse vídeo com a sua família. E até o próximo vídeo!